E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e mano, vai demorar pra carregar, é óbvio, porque se liga o naipe do mata-mata que a gente vai jogar agora. Vai ser o inferno, vai ser o inferno em forma de gameplay, sério. Espero que vocês estejam preparados pra sofrer e ver o dano muito rage. Ó, a galera, a galera, já tem uma galera que caiu já, vamos ver. Mano, tem, em teoria tem 30 pessoas, eu não sei se funcionou, não sei como é que foi. Em teoria são 30 pessoas aqui nesse inferno, vai ser insano. Ou não, acho que já reduziu uma galera já. Tinha 30 na sala, mas aí reduziu já pra, pra, pra 8, né? Viva Rockstar, meu! Viva o servidor do GTA, já, gente. Ó, vamos lá galera, vamos lá galera, deixa eu fazer aqui ó, vou fazer a subida aqui ó, fiz a subida. Já vamos colar aqui nessa cabine aqui ó, se liga, se liga, se liga. Sobe aqui, sobe aqui, Patife. Olha só se eu não achei uma snipe aqui, rapá. Ai, meu Deus! Choveu tiro ali, cuzão. Ah, que merda, pior que não adiantou nada eu pegar sniper então aí. Ah, 6 tiros, beleza. Deixa eu ver se eu consigo uma base maneira aqui. Eu quero subir, eu quero ir no alto, eu quero mandar snipada. Olha a galera já trocando tiro aqui freneticamente. Senhores, vai subir aqui ó, deu uma primeira de brada. Uh, 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 cadê? Cadê, bota, cadê isso aí ó. Ah, me fodi mano, mó vacilo ficar na sniper aqui, é muito lenta, caralho, é muita gente velho. Calma, mata, mata. Porque vocês pediram muito mata, mata. Uma coisa que vocês gostaram muito dos vídeos que eu tava trazendo. E porque cara, eu acho mata, mata irado. É difícil achar mapa, mas quando a gente acha, é muito da hora mesmo, né. Oi, filha da puta! Caralho, velho. Esses caras ficam andando, dando cambalhado, dá uma raiva, né. Porque a automira, ela funciona de maneira seletiva aqui. Ela funciona hora sim, hora não. Uh, calma aí, se esconde aqui atrás. Eu acho que a troca de tiro aqui vai ser embaçada, velho. Ó lá no fundo, ó, 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 ó. Pera, cadê o sniper? Cadê o sniper? Vamos lá, bota a mira aqui ó. Cadê? Nada aqui, beleza. Volta pra metralhadora. Vamos caminhar um pouquinho. Calma, eu tô levando tiro e nem sei da onde. Ótimo. Ai, caralho, eu já vi cara ali em cima. Calma. Beleza, patiamos pra cá, ó. Olha o cara ali, jogou uma bomba. Olha as bombas voando aqui, cuzão. Olha as bombas voando, cuzão. Calma, eu não vou conseguir pegar ângulo deles, aí. Eu vou precisar dar um jeito de me movimentar pra algum lugar que eu consiga ter visão desse cita da puta. Ai, pior que se eu aparecer aqui, eles vão... Olha, eles vão sentar bala na gente. Puta merda. Caralho, aqueles dois ali são o maior problema que a gente tem na partida até o momento, mano. Aquela galera toda ali, né, no caso. Ah, não dá, mano. Caralho! Puta que pariu. Muito difícil o mapa, velho. Muito difícil. Eu vou tentar fazer o caminho aqui por baixo agora. Vamos ver se a gente consegue pegar eles pelas costas, velho. Se liga. A gente vai passar aqui pela cabinezinha policial, dar a volta aqui por fora, passar aqui por dentro. Corri aqui. Boa, garoto. Boa, garoto. Patoffi, calma. Vamos fazer a subida. Tem um grenade launcher aqui, é o que eu precisava separ, hein. Opa. Calma, calma. É agora, ó. Errei, né? Não, mas eles não estão me vendo, mano. Eu vou aproveitar daqui, ó, que eles não estão me vendo. Ele nem me viu, ele nem viu de onde o tiro veio. Essa é a fita. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Corre, 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 corre. Patico, corre, patife. Ah, me viram, cacete! Que merda, velho. Quem dominou aquela base superior ali tem uma vantagem absurda, mano. Puta, que bosta, hein. Ah, não. Olha o tomando tiro aqui no brioco, gente. Segura esse cara, pelo amor de Deus. E agora fodeu pra caralho. Agora fodeu muito hard. Tentar mandar a bomba lá, vai. Ai, não. Caralho. Caralho, não. Não, que eu não faz isso, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Calmou, calmou. Ai, ai, ai. Granade rolando. Ui. Estão mandando bala em mim. Calma, eu preciso acertar uma granada. Caralho, mano. Não é possível. Eu não acertei nenhuma granade. Puta que pariu. O brother aqui do meu lado já caiu. Eu tenho finalmente ângulo pra acertar os caras. Mas eles estão me vendo. Agora. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Peguei, peguei mais um. Boa, garoto. Ali, ó. Vamos limpar ali a base. Boa, limpamos mais um, caralho. Limpamos a base superior deles ali, ó. Ali, ó. Uh, garoto. Calma. Recarregou. Vamos vir pro ladinho aqui, ó. Olha ali embaixo, ó. Se liga, ó. Peguei. Peguei. Fuzilei. Ai, tomei tiro de cima. Caralho. Ali é uma base boa pra ficar, velho. Ali eu tenho uma visão bacana do mapa. Eu consigo me movimentar. Vamos lá. Eu acho que ainda dá chance. São 10 minutos, tá? 48 a 61. Uma virada. Não é impossível, jovem. Não é. Vamos tentar passar por aqui, ó. O Verox tá por aqui dando cobertura. Ai, não. Não vai dar pra pular por dentro. Dá a volta. Dá a volta, Patofi. Caralho, deu muito ruim, mano. A gente tem um bunker aqui. Agora pra segurar um pouquinho. Mas tá muito feia a situação. Preciso dar a volta por fora aqui, ó. Calma. Cuidado. Cuidado. Eles estão todos indo pelo meio. A gente pode ir pelas laterais. Eu acho que o meu lado do campo tem essa vantagem. De poder fazer essa corrida pela lateral aqui, ó. Agora a gente tá na cabine. Ai, 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 ai. Calma. Tô na cabine. Tô na cabine. Estamos, em teoria, aqui seguros. Ou não, né? Porque jogou uma bomba aqui e fudeu. Ai, ai. O meu tiro atravessa, essa porra aqui? Não. Acho que o time não atravessa. O tiro não atravessa, né? Melhor ainda. Não, atravessa sim aí, caralho. Ah, não. Também tiro ali de baixo. Olha que bosta. Calma. Deixa eu ver. Eu não tenho grenade launcher. Meu ângulo aqui tá terrível. Eu não tenho visão. E os caras têm visão pra caralho de mim. Já sei. Ai, ai. Aqui, ó. Daqui eu consigo pegar eles aqui embaixo desprevenidos, ó. Se liga, ó. Se liga, ó. Ó a chacina que eu fiz ali, caralho. Ó o bloodbath do caralho. O banho de sangue do caralho. E ali eles não conseguem me pegar dali de cima. Beleza. Tá bonito. Ali, ó. O malucão ali com a mira em mim, ó. Ih, cuzão. Se fuderam. Ó, os caras tão ali de baixo tentando atirar. Ah, tem ângulo que eles me veem. Mas eles precisam me enxergar ali. Eu vou mega dar uma recuada pra cá aqui agora, ó. Opa. Ai, ai. Consegui fugir. Beleza. Eles estão esperando que eu vou descer, certo? Só agora eu vou passar aqui correndo e pegar essa grenade launcher. Me cobri. Uh. Quase deu certo a minha estratégia. Eu ia ficar de brana ali, ó. Ao estilo Ronaldinho. Ronaldinho. Não deu. Mas vamos pra cima de novo. Relaxa. Relaxa que agora a gente tem como fazer outro esqueminha. Vamos fazer a subidinha daqui, ó. Vamos torcer pra conseguir chegar aqui, ó. Se liga. É só correr. É só rebolar, caralho. Sai, automira, filha da ponta! Se os caras não tivessem automira, eles não iam me acertar nunca ali, velho. Que bosta. Que bosta. Como é que tá a granadeira? Eu tenho 10 tiros de granadeira, brother. O que eu posso tentar fazer é sentar a bala nos caras ali. Mas acho que eu não vou conseguir, não. Ai. Ok. Conseguimos subir pra esse cantinho, maroto. Vamos ver se eu consigo acertar daqui, ó. Só a granada pra cima, assim, ó. Tuf! 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 Tô arriscando, né? Na real, não sei se onde tá indo essas granadas. Mas com certeza não tá indo ali onde eu quero. Não, eu errei feio. Ah, tive que arriscar, né, jovens? Eu tive que arriscar. Eu preciso pegar de um ângulo que aqueles caras ali em cima não me acertem, velho. Por isso que é difícil, porque ali em cima... Mano, aquela base ali é muito desproporcional, mano. Caralho. Ah, meu foco zoou ainda pra piorar. Ô, caralho. Aparece, aparece. Põe a cabeça. Ah, puta que pariu! Não dá, mano. Tô jogando muito mal. Não tá dando certo. Eu esqueci de ativar o dano quadruplo. Faltam 2 minutos, 15 pontos. Existe esperança. Mas a gente precisa ser muito ligeiro aqui pra fazer qualquer coisa. Beleza, subi. Sobe, 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 sobe. Pô, garoto subindo. Ah, não, velho. Ali embaixo tem alguém só aqui de olho. Puta, que pariu! Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Trocou de lado? Não. Tamo no mesmo lado merda ainda. Ah, olha aqui. Olha aqui, jovens. Essa escaladinha aqui eu não sabia. Essa aqui é uma boa, parça. Olha só. Esse caminho aqui é esquema pra caralho. Porque eu descobri isso aqui muito tarde. Olha, ele deu a cambalhota errada e a gente vai invadir aqui, ó. Demorou. Demorou. Essa seria a estratégia aqui desde o começo. Tem grenade launcher ali, velho. Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui. Vem, vem. Cadê a granadeira? Granadeira, granadeira. Pega a granadeira. Ah, não! Caralho, não. Não é possível. Se o cara dali de cima, ele consegue pegar a gente naquele cantinho ali, E aí é muito sacanagem, na moral. Não é possível isso, mano. Caralho. Vai por aqui, vai por aqui. Vai, vai, vai. Arranca, arranca, arranca. Acho que a vantagem dos caras estourou o limite ali. Acho que passou 20 aí contra um tempinho. Ah, não. É a minha vantagem. Ah, tá. Cala a boca, Pati. Não seja boa, pelo amor de Deus. Não, moço. Você tá me empurrando aqui, caceta. Ô, bosta. Boa. Eu tô empiando, tipo. O cara, mano. Os caras que nascem do outro lado, pegam a gente de todos os ângulos, velho. Isso que é uma merda. Meu time tá totalmente cercado aqui. Parece que, mano, a vantagem de terreno é toda dos caras, velho. Eu não tô sabendo ler o mapa aqui. Essa que é a merda. Aí, boa. Deu pra eleitar um ali, o outro ali escapou. Ok. Os caras lá em cima montando aquela botuca. A gente vai... Ah, puta que pariu, não. Ah! Que ódio! Caralho, mano. Eu nunca... Nossa, eu nunca tomei um banho de bala tão grande que nem nesse mapa, velho. É tiro vindo de todo lado, cuzão. A gente não tem pra onde fugir. Não tem pra onde escapar. A gente tá a correr aqui, ó. Corre aqui, ó. Pra cabinezinha aqui, ó. Entramos loucamente. Avançamos ali, ó. Tem que pegar aquele cara ali, ó. Não deu, jovens. Olha a estratégia que foi boa. Correr ali por baixo me parece ser uma boa vantagem. Mas a partida vai terminando. E se você gostou desse mapa-mapa, muito bom. Não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o pessoal que participou. Hoje o servidor de GTA tava horrível pra gravar. E a galera foi insistente comigo. E ficou, e aguentou, e aguentou. A gente conseguiu lotar várias salas da patifaria. É mesmo foda, né, jovens? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patop. Até a próxima. E valeu!